Muito companheiros, fazem tudo juntos. Como é essa vida real? Porque a gente vê a Gra, a gente vê o Belo. Claro que as pessoas têm muito uma... Acho que é um distanciamento de olhar a gente muito na pessoa jurídica e achar que a gente não é um casal normal como outro qualquer. É verdade. É o que a gente é. Com a gente é um pouco diferente. Nós, eu e a Gracilana, somos muito de verdade. De verdade no dia a dia, em tudo. Ela tá fazendo uma comida e tal, e daqui a pouco... Tirei uma foto, ela tá de calcinha e tal. Eu posto isso, não tem problema. Você não tem ciúmes. Eu não tenho ciúmes com nada. Não? Então, eu acho que essas atitudes fez com que as pessoas estivessem com a gente, lógico, e sabem que a gente é um casal de verdade. Eu não vivo, eu não consigo fazer isso. Se eu tiver qualquer tipo de problema com ela, ela dormiu de calça, por exemplo, quando o nego chegar no show, vai olhar pro Belo e vai falar... É ruim. Ele não tá maneiro. Sua equipe reconhece? Todo mundo, mas os meus fãs sabem. E vem cá, o que um melhorou no outro ao longo desses anos todos? Separados e juntos também. Eu acho que juntos, assim... O Belo me melhora todos os dias na questão... Eu sempre fui muito prática, muito racional. Eu saí de casa com 16 anos e fiquei muitos anos morando sozinha e fazendo tudo sozinha. e sempre naquela preocupação de correr atrás financeiramente te dizendo, né? Então, o lado é de demonstrar sentimentos, de parar aquele momentinho e dar um abraço e dizer pra pessoa que ela é importante. Eu digo todas as pessoas, não só o Belo. Amigos e família. O Belo me ensina isso todos os dias. Eu sempre fui muito família, minha casa sempre muito lotada. Todo mundo é vó, é tio, é irmão, é primo, é cachorro, é papagaio. Tanto que, hoje, nós temos o quê? Nove cachorros, né, amor? Oi. Depois que nós começamos a nos relacionar e tudo mais, eu acho que... Agora eu tô falando do Belo. Eu acho que ela me moldou, assim, de uma forma totalmente como homem, como ser humano, hoje, né? Eu não falo só da... Eu sou um ex-fumante. Eu não fumo mais já... Um dia ela chegou pra mim e falou assim, ó, seguinte, eu não aguento mais beijar cinzeiro. Não foi assim, não. Ele falou pra mim, assim, o que você quer de presente de aniversário? Eu falei, sério? Posso escolher? Ele falou, pode. Eu falei, eu quero que você pare de fumar. Ele pegou o maço na hora e jogou no lixo, mas eu não botei fé. Aí eu falei, cara, não vai conseguir. Eu nunca mais vou conseguir. Ela te deu vida. Me deu vida. Ela te deu vida. É, por isso que eu falo, ela me... Todo dia ela me... Pô, ela tava gordinha, parei de fumar, investi na minha estética, não só foi estética. No final, a saúde, ela vale muito mais do que isso, né? Claro. Como é que você conseguiu colocar ele pra treinar? Porque eu lembro que uma época você tava treinando ele, não. Eu falei, você tem mentira. Como é que você conseguiu convencer? Porque o cigarro você só jogou um ali. É que eu não conto. É um segredo. Vou contar no seu programa. É um segredo. Adora. Adoramos coisas inéditas do Márcio Fernandinha. É, é o seguinte. Eu fui pra pra praia com ela uma vez, cara, eu fiquei com maior vergonha do meu cheiro. Segredo mesmo, que nem eu sabia disso. Ela não sabia disso. Não. Falei, cara, tô muito mal, cara. Falei, muito feio. Falei, sair com uma mulher dessa aí. Eu tava começando, né? A gente tava casado e tudo mais. Mas, falei, cara, tá muito feio sair com essa estética aqui. Eu falei, vou botar um shape de bodybuilder. Tira aí. Nossa, mas ela te deixou... Seu médico deve agradecer. Eu não sei. Ele agradece. Um clínico geral que pede aquele exame sem gabarito e ele fala, viva a graça. Mas uma coisa, eu também ficava triste. Porque, às vezes, nós íamos viajar. E Bahamas, tô em algum lugar e tal. Ela sacava a marmita dela. Eu pedi um leitão, uma pururuca e tal. O primeiro... Quando eu fui pedir ela em noivado... Isso é sério. É verdade. Eu levei ela no Copacabana Palace. Fiz uma média, né? Aquela média. Juntei um negocinho pra ir no Copacabana Palace. Cheguei lá. Aí veio com... Veio com flores e tal. Combinei com o garçom. Dei uma gola de falha atrás. Na hora que eu chamar, na hora que chegar o jantar, você já vem com as flores, entrega e me entrega essa caixinha. Eu quero, beleza. Quero noivado. Aí, quando veio, pediu um leitão, uma puruca. Foi? Mesmo? Só que eu não sabia que ela fazia. Eu ia pedir ela em noivado. Eu não tinha... Eu não sabia que ela fazia dieta, essa dieta restrita. Até no Copacabana Palace. Até? Sim. Aí, quando chegou o leitão, ela olhou pra aquilo. E eu comi honestidade. É flor da pele que eu não consigo, né? Uma cara. Eu falei, mas que comida é essa? Que comida é essa? Eu falei, nossa, o leitãozinho com uma maçã na boca. A minha... Eu já... Salivando aqui. Você vai comer isso? Aí, ela olhou e falou assim... Você acha que eu vou comer isso? Você acha que eu vou comer isso? Você acha que eu vou comer isso? Eu falei... Não, eu não acho. Só pra mim. A gente pediu uma batata doce e um chão. Eu não sei. Por favor. Eu falei, mas eu tenho peixe aqui. Você pode pedir um peixe aqui. Alguma com salmão. Você pode pedir. Mas você não tinha trazido nada nesse dia? Não. Eu tava na praia quando ele falou, Desce aqui rapidinho que eu quero te falar um negócio. Ai, foi super surpresa. Eu fui chinelo. Ela foi chinelo e minissaia. Adoro. Cara, foi uma coisa tão engraçada. Quando ela entrou, ela olhou assim. Olhou assim mesmo. Essa que é a mulher do belo que vai ser a namorada agora. E aí, você fez o pedido? Rolou todo o pedido? E você aceitou? Aceitei. Tá, tudo certo. Só que eu fui embora com fome. Eu fui embora com fome. Não tem que ser não com fome. Porque eu vou comer uma manita. Bom, a gente precisa saber se realmente existe uma afinidade nessas respostas. O que vocês acham da gente testar isso? Porque aqui no programa é casal, rola quiz de afinidade. Vambora. Que comece mais um teste de afinidade com esse casal que é afinado. Esse lado é afinadíssimo. Esse lado não sabemos. Dá um dó menor. Não. Um dó menor? Dó menor existe? Perguntas pra Graciane sobre belo. Então fica atenta, querida. Qual é a palavra que o belo mais fala? Tudão. Três, dois, um, valendo! Aê! Sua resposta como foi? Te amo. Te amo. E você? Vovó. Porque hoje em dia ele fala vovó o dia inteiro. Vovó. Vovó daí, vovó. Mas eu pensei que era coisa de amor. Próxima pergunta. O que o belo odeia fazer, mas faz por amor a você? Ai, que difícil essa. É difícil mesmo. Valendo! Hoje em dia não. Hoje em dia eu gosto mesmo. Mas eu treinar. Ai, e você? Treinar. Ah, é verdade. Mas ele gosta hoje. Hoje em dia ele gosta, mas no passado recente estava achando legal, só que não. Mas ontem ele não gostou. Qual o grande sonho que o belo ainda não realizou, Gra? É que eu fiz um texto. Valendo! Vou justificar também. Ter um filho comigo. Ser pai, pô, Graciane. Ah, é. Próxima pergunta. Qual foi a primeira música que o belo cantou no seu ouvido? Ih, eu vou lembrar o recente. É? Mas qual foi a primeira que você canta? Não, não dá. A primeira não tá lembrando. Vou lembrar. Também não é muito de cantar no ouvido. Ele canta essa por quê, né? Tá. Falendo! Tudo mudou. Tudo mudou? Tudo mudou. Olha! Isso é um merchan? Antes de te encontrar, o mundo não tinha cor. Quero te dizer, teu amor mudou minha vida. Por aí vai. Essa voz não dá, né, cara? Essa voz não dá, brother. Tchau, tchau, tchau.